O que acontece é que eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver É isso mesmo Vamos que vamos Rima de três Cês sabem, mano, logo eu faço minha rima Aqui tá o Tomé, então não tô aflito Porque eu sei que a rima dele é igualzinho Ele contando, então puxando grito Baia pra caralho, cê sabe, não encaixa Meu mano, agora a sua cara vai pro chão, é palastrão Não importa quando eu abo, minha boca é mais de oito Tira o mano, não me chame de banhão É a hora que cê fala que você some Passava fome e hoje eu faço a rua gritar meu próprio nome Cê não entendeu? Eu faço aqui no meu repente Por isso nessa vida eu não sou o pré-potente A sua rua nem sabe quem é você Cê sabe agora que eu faço meu legado Cê cala a sua boca, nem é o melhor do seu bairro Imagine ser o melhor do teu estado É, ser o melhor fala a verdade É pra você do estado, da sua comunidade Aê, cê nunca fez nada, não deu um livro Por isso hoje é só sessão de massagem e cativo Eu fiz muita coisa, cê sabe agora mano E muita coisa agora aqui eu só preciso Eu dei amor, eu dei carinho quando eu tinha E muito mais quando eu não tinha Eu dei o dobro de proviso É, o mesmo que eu dei Por isso nessa batalha é aqui parceiro, eu nunca falhei Eu falo, nunca eu vi, cê fala, dá a minha caminhada Por isso na batalha cê toma só empurrada Palmas para a batalha É isso mesmo Oi? 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 É isso mesmo Quem finalizou Foi a minha esquerda, meu mano Tomé Quem acha que Tomé levou esse round Faz barulho É isso Quem acha que DNA levou esse round Faz barulho DNA 1 a 0 Vamos que vamos Aí DJ Ô velho Camorão soca Aí Camorão Tomé Dois MC vão cair no bang bang E a pantera que eu ganho Soca Dois MC vão cair no bang bang E a pantera que eu ganho Soca Aham, aham Ei, 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 ei Cê fala do Tomé Vem corra Batalha comigo Sabe que meu flow é clássico igualzinho dos antigos Portando o Cadillac Assim você não aguenta Gampé pra caralho Eu acho que você não tá com 90 Deixa eu falar pra você Cê sabe meu amigo Aqui Tomé cê não passa de um palastrão Cê não entende essa história A vida é igual batalha Aqui tudo é uma fase E a fase passar, irmão Mas Zé Bovinho fala E eu sempre deixo falar Porque você fala do meu nome De quem eu fui E de quem eu fiz Mas não tava lá Quando eu saí da caminhada E tá de cibar Que se foda se eu não tava Se eu não tava Eu não vi E agora que eu te provo Você tá errado no que tá falando Pode me chamar de Zé Bovinho E que se foda Levando do Zé Bovinho Pra matar o rei tirano É Não é rei tirano não Sabe que eu tenho aqui Você sempre anda na contramão Porque você critica Aqui cê passa mal Faz igual o rei tirano Mas no fundo você é igual Mano eu nunca critiquei Cê levou pro coração Que se foda que você que mandou mal Quer falar da minha história Um ano aqui no teu estado Vim da Bahia Fipo Estadual Rapaz Toma Bate palma aí Bate palma aí Boa Obrigado pelas palmas Deu 2,50 de palmas Aê Quem finalizou Caraca Quem finalizou Foi a minha direita Meu parceiro DNA Cê sabe quem é DNA né Então Quem acha que deu DNA A minha direita Faz barulho Já Quem discorda Eu acho que meu mano Tomé levou esse round Faz barulho DNA 1,2,0 Mais pro DNA